O Rio Grande do Norte Surge um novo time nos gramados Do Rio Grande do Norte Esporte, clube, Santa Cruz É meu orgulho, é glórias mil É o mais novo clube do Brasil Vida toda, nação, tricolor Quando entras no gramado Mostra a tua raça, o teu valor No Ribeirão é respeitado Aonde for o Santa Cruz Estaremos sempre ao seu lado A fiel do Cida tricolor Em todos os campos desse estado Tricolor do Traile Timido meu coração Teu futuro é de glória Será sempre um campeão Fundado em 2003 Timido meu coração Busca mais uma vitória E a glória voa alto o cavião Santa é meu orgulho Santa é meu amor Santa é minha paixão tricolor Santa é meu orgulho Santa é meu amor Santa é minha paixão tricolor Vibra toda, nação, tricolor Quando entras no gramado Mostra a tua raça, o teu valor No Ribeirão é respeitado Aonde for o Santa Cruz Estaremos sempre ao seu lado A fiel do Cida tricolor Em todos os campos desse estado Tricolor do Traile Timido meu coração Teu futuro é de glória Será sempre um campeão Fundado em 2003 Timido meu coração Busca mais uma vitória Voa alto o cavião Santa é meu orgulho Santa é meu amor Música Música